Fala aí galera, beleza? Trazendo uma vídeo aqui pro canal, vou mostrar um ataque de CV10 aqui ó Super fácil de usar, qualquer um consegue utilizar Se você não conseguir imitar com esse ataque, você merece um pesco-tapa viu Vem tranquilo, vem tranquilo Mas é muito fácil cara, eu vou mostrar aqui como que é utilizado certinho pra não ter erro aí ó É só fazer como eu vou executar aqui ó, que você vai se dar bem Se você gostar, não esquece de deixar o like aí, seu like é super importante Se você for novo no canal, eu te convido a se inscrever E ativar o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos Sempre eu tô trazendo novas estratégias diferentes, que vai te ajudar demais você imitar Então vamos lá, eu vou mostrar aqui o passo a passo como utilizar Como fazer as entradas certinho, que não tem erro cara, qualquer um consegue utilizar Pode usar sem medo, que é fortíssimo e você vai virar PTzeiro nato Eu vou começar aqui ó, com o PT nesse CV10 É um CV11, mas o cara só opõe o centro de vila Ele não construiu as outras defesas, mas tá um CV10 full Esse ataque aqui é fácil demais de usar cara É um spanzinha muito da hora aí, com gigante, bruxa e lançador Simplesão aí ó, até... Esse dia eu coloquei meu sobrinho de 4 anos pra atacar Eu mostrei pra ele o jeito que era e ele utilizou e passou o carro Brincadeira, mas é fácil demais cara, é muito fácil A ideia do ataque ó, soltar o gigante em linha Os gigantes tudo em linha assim ó As bruxinhas do mesmo estilo, mas primeiro o gigante Solta o gigante em linha, as bruxinhas entram com o carro Entram com o carro aqui ó, aí depois entram com o lançador em linha Eu as vezes eu dropo assim ó, as vezes eu vou soltar aqui o gigante Eu faço isso aqui ó, eu vou com o dedo aqui igual a galinha catando milho sabe? Eu vou clicando assim ó, de um em um Ou eu clico o dedo aqui e seguro e arrasto assim ó A fileira, as bruxas, clica e arrasto E clica e arrasto, o gigante, as bruxas e o lançador Mas pode fazer o esqueminha assim ó Se você tiver medo de clicar aqui e soltar as tropas tudo em um lugar só Aí você vai clicando assim ó, igual galinha catando milho ó Solta a fileira de gigante O gigante é pra tancar essas defesas ó Pra essas defesas ficarem distraídas Aí solta o gigante, o carro, as bruxinhas no mesmo estilo ó Em linha Depois o lançador, mesmo estilo em linha Rapidão, não fica solta um e demora 10 anos pra soltar o outro não Rapidão ó, ó Gigante, bruxa, lançador Beleza E entra com o carro aqui ó E os heróis, o rei e a rainha no rumo que o carro vai vir aqui ó Chegando aqui joga uma fúria Quando for trombar com o castelo Joga uma cura aqui ó, eu levo só uma cura Aí eu dou uma curada aqui ó, porque vai trombar com o castelo já pra dar um gás nas tropas E aí, alvo único cara, quando o carro tiver aqui e que ela grudar no carro, utiliza um gelo Igual eu pego o lançador fú no castelo, no carro né, e um gelo Aí quando ela gruda no carro aqui, eu congelo Pro carro conseguir traçar a vila Aí, caso você não congelar e abrir o carro aqui por exemplo Tem um risco dessas tropas rodar aqui ó, e acabar não conseguindo a OPT Então sempre utiliza o gelo Na TI alvo único Pra não abrir o carro Pode usar que você vai imitar Eu vou mostrar aqui como que foi utilizado Esse ataque aqui foi tão top que foi swag rei e rainha Nem precisou eu utilizar o poder do, ó, do rei e rainha, ó Gigante lindo, igual aquela galinha catando milho, ó Bruxinha do mesmo estilo, o carro Ó, o carro Ó, e entrar com o lançador Entrando com o lançador, solta o rei e a rainha junto com o carro aqui ó Pro rei e a rainha entrar pra dentro da vila Já joguei uma fúria na entrada Saiu o castelo, jogo o veneno E já jogo uma cura aqui ó, porque tem DG elétrico já pra dar um gás, ó Rainha e a TI Tava batendo o carro Congelei a TI, ó, pra não abrir o carro Agora o bonde vai pegar aqui, vai voltar e vai entrar aqui, ó Caso não entre, igual que eu já joguei o pulo, ó E uma fúria Quando o carro abrir aqui, o lançador que sair do carro já sai Moendo, que vai tá a fúria dropada, ó Ó, o carro vai abrir, ó Já tava abrindo a fúria, ó Aí os lançadores já saem moendo tudo aqui, ó Ó, agora já era, ó As bruxinhas, ó Por fora da vila, por dentro, ó O rei e a rainha aqui por dentro E o lançador já vai garantir o CV E já era, ó A rainha vai pegar essa TI Só ficou essa besta aqui agora, ó De perigo, né? Mais forte Mas tá distraída com as caveirinhas das bruxas, ó Olha aí Eu não vou utilizar nem o poder do rei e nem da rainha, ó Olha o tanto de bruxa viva Lançador vivo E os poder dos heróis, ó Olha o tanto que é de boa, cara A rainha vai pegar a besta aqui agora, ó Já era, ó Só ficou essa tesa, mas olha Olha o tanto de bruxinha viva O lançador do carro Tudo vivo E o poder do rei, ó Olha o tanto que é simples, cara Pode usar que você vai imitar É fácil demais, cara, de usar E é forte, cara Esse ataque aqui é super forte As tropas essas daí, ó 8 gigantes, 9 bruxas 15 lançador Levo 2 arqueirinhas 3 fúria, 1 veneno 1 cura e 1 pulo Pulo é por causa que o CV estiver no centro, né? Aí você utiliza o pulo já pra dar o acesso na frente do centro de vila Ó, no carro eu pego um gigante 5 lançador full e um gelo O gelo naquele esqueminha, na TI, alvo único Congela pra não abrir o carro Agora eu saquei Pode usar, cara Se você não der PT Aí tá complicado O outro PT foi aqui, ó Esse aqui já tem o centro de vila no centro do layout Igual aqui, ó Entra numa lateral dessa ou nessa Quando o carro vir aqui, ó Que essa TI grudar Congela E já utiliza o pulo aqui, ó Porque o carro vai abrir esse muro do centro de vila Aí o pulo já dá acesso pra essa outra lateral Igual eu entrei aqui, ó Eu dropei o bonde nessa lateral O carro veio aqui Eu congelei essa TI O carro conseguiu abrir esse muro E eu utilizei o pulo aqui, ó Pra as tropas terem o acesso pro outro lado Mas é o mesmo esqueminha Vou mostrar aqui, ó Veja só Ó, mesmo estilo, ó Pode entrar numa lateral Qualquer lado desse aqui Eu acho que dava Os quatro lados aqui, ó Dava bom Ó, observa, ó O gigante em linha Ó, gigante em linha, ó Ó, o carro Agora as bruxinhas em linha Ó, as bruxinhas em linha E o lançador, ó Ó, o lançador em linha Ó, no carro aqui Joga o veneno no castelo E já joga uma fúria na entrada, ó Joga uma fúria na entrada aqui Já pra ir moendo Ó, curei, ó Joguei a fúria Curei aqui por causa do DG elétrico, né Ó, o bonde vai cair pra dentro Algumas, ó Congelei a TI Pra não abrir o carro E já joguei uma fúria aqui no centro E já joguei o pulo, ó Ó, tá vendo esse pulo aqui Pra dar o acesso pra cá, ó Ó, ó Ó o bonde caindo pra dentro, ó Os lançador do carro Já vai pegar as TI aqui, ó Ó, e já era, ó Ó, o pulo aqui O pulo também tem um acesso Se não tiver o pulo Eles rodam nesse vão aqui, ó E saem pra fora E dá trabalho pra pegar a besta Não, nada a ver Igual tem no pulo aqui, ó Ó o bonde caindo no pulo, ó Caindo no pulo que já tem acesso Pra essas defesas, ó E já era, ó Ó, uma fúria ali No finalzinho e já era Olha o tanto que é forte, cara Olha o tanto de tropa viva Foi swag rainha, ó Nem precisou utilizar o poder da rainha E olha o tanto de tropa viva Olha o lançador Praticamente todos os lançadores vivam Olha o tanto de bruxa Cara, se você não petezar com esse ataque aqui Aí você não vai conseguir Petezar fácil não, cara Porque é o ataque mais fácil que tem pra utilizar Os outros é forte, mas é complicado Esse aqui é o da hora Pra você virar o bichão do crã Olha esse outro aqui, ó É os mesmos esqueminhos, ó Eu vou entrar nessa lateral, ó Como aqui tem essas cabaninhas Eu vou soltar um arqueirinho, ó Que eu levo duas, uma em cada cabaninha aqui Uma bruxinha, ó Em cada cabaninha E entra com o gigante, ó O gigante em linha As bruxinhas em linha E o lançador em linha, ó É isso mesmo Ó, agora aqui, ó Pra afunilar Ao entrar com o rei e a rainha, ó O muro tá na aberta Vai cair o bonde, ó Joga a fúria na entrada aqui, ó Pra sair moendo Vou curar, ó O castelo saiu Joguei o veneno E vou utilizar o gelo aqui, ó Nessa TI, ó Pra não abrir o carro E o pulo já vou utilizar aqui, ó Tá vendo? Nesse compartimento, ó Ó Aqui no centro de vila Com o carro abrir Joga uma fúria Ó O bonde já entra moendo tudo, ó E aqui no pulo aqui, ó Porque como as tropas Vai vir pro pulo Aí já joga outra fúria Olha aí E vai passar o carro, ó E fácil demais, cara Você dá ptcinho Brincando com esse ataque Sem aquele medo De falar assim Ai, vai dar merda Será que dá certo? Será que vai dar? Cara, você fazer Esse esqueminha aqui, ó Você ataca assim, ó Na tranquilidade Sem medo de fazer merda Olha o tanto que é forte, cara Olha o tanto de bruxa viva Olha isso Bruxa Um monte de lançador O rei e a rainha Olha só, cara Não tem como Você não conseguir se dar bem aí Com esse ataque, ó Pode utilizar aí, cara Que você vai imitar demais Pode usar tranquilo, cara Sem medo Muito da hora, cara Super forte Não esquece de deixar seu like aí Seu like é super importante Para o crescimento do canal Inscreva-se no canal E você não for inscrito Ativa o sino Para você não perder Os próximos vídeos Compartilhe com seus colegas Noob E falou Tamo junto É nóis Um grande beijo Abraço para vocês Tchau Tchau